Bom gente, estou aqui na Deni Celular, na rua mais famosa do Brasil, Rua Santo Itacatarina. Estou aqui com o Deni, parabéns, que lojão bacana. Aqui vocês consertam. Qual o tipo de trabalho que vocês desenvolvem? Sim, a gente faz manutenção de telefone, acessórios em geral. Uma loja responsável, tecnológica, para você que é youtuber, para você que mexe no Instagram, venha trazer o seu celular. Isso aí, venha fazer um lançamento sem compromisso conosco aqui, te garanto que vocês vão gostar. Música Música